Alô amigos e amigas, São Paulinos e São Paulinas e não São Paulinos e não São Paulinas Secadores e secadoras, torcidas uniformizadas do terceiro sexo e os mil graus da vida Abraço a Denor, abraço Davi e a todo mundo, tá bom? Tá aqui o velho, a mesma apresentação de 2020 e o mesmo time de 2020 O mesmo chororô de 2020, o mesmo time em 2021, o mesmo chororô, a mesma vergonha Fomos motivo de chaco, de chacota, de humilhação em 2020? Com certeza, se não mudar nada, 2021 será pior Tá aqui o velho também, falando pra apresentar pra todo mundo Você não me conhece, então vamos me apresentar rapidinho E antes o meu agradecimento, como sempre faço Eu agradeço a Deus por tudo ter realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês Agradeço também Lucas Banvarte, camisa do São Paulo que me deu Obrigado Lucas Quem quiser comprar camisa boa, compra aí na loja do Lucas Banvarte Meu filho vai colocar o sitezinho dele aqui embaixo também, tá bom? E outra coisa, hein? Você tá vendo eu pela primeira vez, então eu vou me apresentar Meu nome é Silva Bertini Júnior, eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo Cidade maravilhosa e conhecida nas redes sociais como o velho fanático do Tricolor Se inscreve no meu canal, toque o sininho e dê um likezinho E vamos voltar a falar do jogo Que é o primeiro jogo no Campeonato Paulista de 2021 São Paulo e Botafogo Botafogo e São Paulo, parece incrível, né? O cara vem com o nome de Botafogo Se nós jogar amanhã, ou depois de amanhã Com o Botafogo da Paraíba, o São Paulo interde ou empata Não ganha Chegou o Botafogo, pau na jaca Vai falar sobre o que esse jogo? Vai falar sobre o goleiro de São Paulo É que nem bonita, nenê, nenê Não caga, não sai da moça, não caleia Não fez nada Igor Vinícius, o jogadorzinho Lateral, meia boca Meia boca, meia boca Lateralzinho que não vai A zaga, três zagueiros Léo Pelé Quem falou que Léo Pelé É jogador de futebol? Só porque parece com o Pelé? Então, se você conhece algum jogador Algum amigo seu Que tem entre 18 e 20 anos E parece com algum jogador das antigas Gerson, Demir da Guia Dudu, Pelé, Rivelino, Jairzinho Ele tem uma filosofia Aparece igualzinho? Não tem problema Traga aqui no Murubi Que o São Paulo contrata O São Paulo contratou Se Léo Pelé Porque parece que o Pelé Não joga bosta nenhuma Esse moleque E tá jogando no São Paulo É uma vergonha É uma vergonha Gabriel Sara Primeiro jogador grávido do Brasil Ele tá aí Sai direto pra fazer pra Natal Esse cara aí Tem que ser emprestado Porque ele não serve Pra jogar no São Paulo agora Pode ser aqui no futuro Igor Gomes, pelo amor de Deus O cara não sabe dar uma chapada na bola Não sabe chutar uma bola Não sabe não Só sabe correr com o cabelinho Vai tomar no cu, garoto Olha que vergonha que o São Paulo passou Daniel Alves Vai embora pro Sevilha, rapaz Pega suas trouxas Vai embora pro Sevilha Pra ganhar 200 pau Pra dar tapa pra lateral Pra outro lateral Vai tomar no cu, cara Certo? E falar aqui O cara falou agora na atrizão Que o São Paulo teve 70% de posse de bola Já falei mil vezes Quem tem posse de bola é meu saco E tem duas Se não adianta ter posse de bola Tem que ter gol Tem que marcar gol Tem que fazer um jogo bonito O São Paulo tem que ganhá-lo Ganhar bonito E não ganhou nada Fez por merecer Já ganhou o jogo do Botafogo Fez Porque o Botafogo é um time chifrinho O time é ruim É um time que vai brigar Pra não cair Mas o São Paulo conseguiu ser pior que ele Luciano errou o gol Embaixo do gol A minha sogra Com o mal de Alzheimer Ela marcava Esse Luciano errou o gol Certo? O Pablo Esse cara não merece jogar no São Paulo Marcou um golaço Mas ele não merece jogar no São Paulo E aí a turma consiste em ser Insistir em ser rapaz Vai falar o que pra esse morfeto Com esse moleque Insiste com ele Insiste com ele Mas não tem mais argumento pra falar Então torcida do São Paulo Se nós já fomos motivo de chacota Pra 2021 Podem aguardar Que nós seremos pior motivando Porque o São Paulo Não é um problema só de técnico O São Paulo é um problema de diretoria É um problema de elenco Nós estamos recheados Com 18 jogadores Que ninguém quer do São Paulo Ninguém Ninguém Desde que veio alguma proposta Troca Nada Nem por sexta básica Tem mesmo que queriam trocar Jogador de São Paulo Nem por isso Nós somos um time Que vamos sofrendo demais Não temos um elenco muito ruim Que tá dando tudo aí E você tem que aguardar Porque quando um clube É mais forte Que o time Aí beleza Hoje O clube tá fraco E o time tá fraco Então vai tá ó Fudido E não vai fazer o que Tem que torcer Pra esse argentino Metido a besta Bem bonitão Ele possa tentar melhorar E dar um padrão de jogo Porque até lá Nós vamos sofrer Nós vamos sofrer muito Pelo amor de Deus Se mandar também Poder o Souza Fez uma entrevista Na Rede Globo Na Sport TV Falou de todos os times Que passaram Do São Paulo Ele falou que tem mágoa Sabe quem tem que ter mágoa de você É a torcida do São Paulo Porque quando você veio aqui Prometeu tanta coisa Não fez bosta nenhuma Quem tem que ter mágoa de você É o roupeiro do São Paulo Que não tinha camisa E tão gordo Que você tava Pra jogar bola Que você queria ficar no São Paulo ainda Vai tomar no cu garotão Vai jogar sua bolinha Se aposenta E para falar mal do São Paulo Não quer falar do São Paulo Não fale nada Não fale nem bem no mal Mas não meta a boca Na instituição do São Paulo Meta a boca no Leco Em outras coisas Mas na instituição do São Paulo Você vai se foder garoto Porque você não tem que meter a boca nenhum Jogue sua bolinha Que tá muito bom pra você Quando você quiser falar do São Paulo Vem falar comigo Eu tô aberto aqui pra bola com você Vem xingar o São Paulo pra mim Tá bom? Você vai ver o que um velho Faz pra você Seu mundiça da bola Sem vergonha Bandido da bola Mas morreu O São Paulo É esse timinho xinfrina Vamos tentar recuperar com o Inter Mas vai ser difícil O São Paulo tá que nem uma zona falida Tem que mandar todo mundo embora Porteiro, gerente, putaiada Tem que pintar a casa da outra cor Colocar um outro nome E trazer putaiada nova Porque não dá mais O São Paulo é uma vergonha Atrás de vergonha O São Paulo teve posse de bola Puta que pariu, né? Posse de bola O São Paulo não teve bosta nenhuma Vai tá aqui uma boa semana pra todos Deus abençoe a todos vocês Seja uma ótima semana E vou avisando Dia 9 de março Aniversário do velho Tá bom? Um abraço a todos